E aí, mina, cê não sabe quanto tempo é tô na frente da tua casa Só pra ver se uma hora passa Invento qualquer fita, mesmo que no fim tu não acredita Quem mandou tu nascer tão bonita, então te levo na garupa Tenho uma praça lá na outra rua, quero te mostrar a luz da lua Minha condição, cê não é mema da tua Mas a gente dá um jeito, a gente se arruma Sei que isso pode ser algo diferente pra mim também E quando tudo melhorar, você vai tá comigo, meu bem Então vem, a gente sabe que nós vai tá no rolê Então quem se importar com os problemas da vida Desse jeito a gente brisa que eu sei, você não liga Pega um vinho e vai ali na bica pra ficar tranquilão Você sabe que a vida não é tão complicada Dá até pra arrumar uns 20 real pra fechar Suave, não falta mais nada pra ficar de boa Ah, simplicidade olhando a lua Ah, pra ficar de boa Ah, ver a cidade e a luz da lua Ah, pra ficar de boa Ah, simplicidade olhando a lua Ah, pra ficar de boa Ah, ver a cidade e a luz da lua Me diz o que nos falta que eu não sei Me diz o que nos falta que eu não sei Me diz o que nos falta que eu não sei Em mina só me diga se lembra daquele dia Nós tava tranquilo e bem calmo, cê me dizia Que aquilo duraria pra sempre Nós dropado de estivas, toda essa luz na nossa frente De repente vem em mente uma energia linda Como a gente poderia imaginar Que tudo ficaria melhor ainda Vamos descer pra outro lugar Você disse que tinha umas coisas pra me mostrar Eu já imaginava o que podia se tratar Você brincando com a minha cara desse jeito Mas no final desse jogo, nós dois que vamos ganhar Ainda tá bem cedo, temos muito tempo Só que o explosão já parou de passar Liga pros coroas e avisa Que vai dormir numa amiga e que amanhã vai voltar Não podia esquecer, aquela noite tava linda E eu tô te querendo agora Se você quiser a gente vai marcar de novo Pra facilitar, tô te esperando na tua porta Pra ficar de boa Simplicidade olhando a luz Pra ficar de boa Ver a veracidade e a luz da lua Me diz o que nos falta que eu não sei Me diz o que nos falta que eu não sei Me diz o que nos falta que eu não sei Me diz o que nos falta que eu não sei Me diz o que nos falta, que eu não sei Me diz o que nos falta, que eu não sei